Fala galera, bom dia, hoje nós vamos fazer o review do Shivo, o Shivo que é o Pioneer de Fogo, ok? Resolvi falar aqui porque essas últimas semanas tem sido uma quantidade legal de Pioneers e o Shivo tem, então acho que eu posso falar um pouquinho dele razoavelmente bem, ok? Então, vamos rapidamente passar aqui, o meu Shivo não está fechado, eu estou runando ainda, na verdade já tenho runas boas, só vou maximizá-las agora, estão runas razoáveis, vou falar um pouquinho das skills. Ele tem o Yang Attack, que ele ataca o inimigo com o poder do Yang e coloca para dormir com 2 turnos com a chance de 15%, tá? O dano dele foi melhorado, ele agora dá um dano de acordo com o HP máximo, lembrando que esse efeito pode chegar até 20%, para colocar o inimigo para dormir por 2 rodadas, ok? Temos também o North Stars Wisdom, que seria a Sabedoria da Estrela do Norte, que ele ataca o inimigo 2 vezes, cada ataque tem 75% de chance de remover um efeito benéfico e ainda tem 75% de chance de prevenir que ele receba efeitos benéficos futuros por 2 turnos. Esse ataque, ele sempre vai dar um golpe fatal, independentemente do atributo do inimigo, ou seja, pode ser Fire, pode ser Water, pode ser Wind, Dark, Light, sempre vai se dando fatal. Tá vendo aqui, ele tem 3 turnos, 4 turnos para se utilizar, no maximizado fica um 3, o cooldown dele. Ele tem um Sleeve Attack, que ataca todos os inimigos com o poder de, sei lá, devoramento dos turnos, não sei disso aqui, devoring. E remove os efeitos benéficos dos inimigos, recuperando 5% do seu HP para cada efeito removido. É uma skill muito boa, ela maximizada fica com 4 turnos. O dano dela é muito elevado, o que eu acho assim, eu acho que todos os Pioneers, eles são... Bons, mas nenhum deles é um 5 estrelas, entendeu? Eu acho que todos eles são 4 estrelas. O que é 5 estrelas dele é a passiva de líder, né? Que ele dá 24% de speed para todo mundo, independente de onde você estiver. Então, essa aqui é muito show a passiva de líder dele. As skills, essa daí é melhorada. Ele é um monstro em HP e só uma skill está baseada no dano HP, isso eu acho muito ruim dele. Teria que ser todas as skills baseadas no HP, ou pelo menos mais uma. Se você botar ele ataque, ele não bate muito forte, não como os outros ataques fire que nós temos. Se você botar ele HP, ele é tanker, mas não dá tanto dano, então também não é... Não é um skill natural, eu penso assim, ele não é um skill natural. A única coisa que eu acho muito show dele é a arte. A arte dele é fantástica. E ele fica melhor runado de uma maneira... De uma maneira... Como se fosse tipo um suporte, um utility, ok? Quando você desperta ele, ele ganha 25% de acurace. Ou accuracy. E aqui são as minhas runas, eu coloquei nele. O ideal é você colocar revenge. Porque ele pode já ser atacado e botar alguém para dormir. É interessante. Mas as minhas revenge não estão tão legais. Depois eu dou um olhar, mas não estão muito legais não. Não tem aqui, ó. Posição 6 aqui, eu precisava de uma HP. Mas eu tenho uma de speed aqui legal. Essa aqui tem resistência, tem defesa. Então, eu precisaria aqui desses dois slots aqui. Uma para baixo, mas uma para baixo eu não tenho de HP. Tenho essa, mas os subos não estão legais. É porque acontece. O que você tem que priorizar nele aqui é ter uma acurace boa. Para que ele remova, tem que ter precisão. Para que ele possa remover todos os buffs do inimigo. Ou desculpa, do inimigo. Uma resistência razoável é bom. Para que ele não tome muito CC. E você tem que ter muito speed. Por que muito speed? Porque ele é um ótimo anti-chloe. Porque além dele remover o efeito da chloe, né? Que é o shield com a imunidade. Ele pode remover tudo com a última skill dele. A sleeve attack. E aí, ele ainda pode stunar se ele estiver usando despair. Então, ele fica bem de despair. Eu gosto mais de despair, mas também fica bem de violent. Porque ele ganha mais turnos, então ele reduz o cooldown das skills dele. Mas eu acho despair melhor, porque ele fica mais utility. Ele consegue colocar CC nos inimigos de adversários. Tanto podendo dormir, quanto dando stun. Um ataque base, na primeira skill dele. Em outras skills, você pode acabar dando stun. E colocando um debuff. Que seria, não recebeu o buff dos aliados. Colocando, retirando todas as spells e dando stun ao mesmo tempo. Então, eu acho bem legal. Ok? As runas dele não estão muito boas ainda. Essa está razoável, porque tem uma acurácia alta que é bom. A speed deu 17% de critical damage. Provavelmente essa runa não vai ficar nele. Eu vou colocar outra pessoa que possa utilizar e maximizar o cutico dele. Mas por enquanto está aqui, porque está dando um HP e está dando defesa. Então, uma speedzinha aqui, um HP. Essa runa está improvisada, eu vou trocar. Hate. Essa runa aqui provavelmente vai ficar nele. Apesar de ser hate, eu queria que fosse speed. Está difícil de arrumar uma de speed uma vez que eu não faço gigante. E essa última aqui, também eu estou critical damage. Então, estamos vendo aqui. A princípio ele deve ficar mais ou menos assim. Mas depois eu devo pregar subs com muito speed e muito HP. Colocando o HP dele bem alto. Quero chegar em torno de 35, 1000 HP. Assim, se chegar a 35, 1000 HP, ele vai ficar legal. No total. E chegando a uma speed de 170 a 200, também fica legal. Porque ele vai ficar abaixo da Chloe. Mas provavelmente vai ficar à frente de quase todos os outros mobis adversários. Então, ele consegue retirar esse shield. E aí, o seu time pode fazer uma diferença legal. Ok? Basicamente, é isso. A arte dele é fantástica. Ele é um 5 natural. Que eu, mais uma vez, eu acho que a Cama de hoje está fazendo esses 5 naturais meio complicado. Não tem como você ter um 5 natural. E ele ser mais fraco que um 4 natural. Entendeu? Então, o Xiu poderia ser tranquilamente um 4 natural. Só que a passiva de líder jogou ele para 5. E as skills que removem muito os efeitos benéficos também. Pelo menos a Cama de hoje vê isso. Mas eu acho que se ele é HP, ele tem que ter ou um dano baseado no HP ou se o absurdamente tanque. Você pode ver que ele não é tão tanque. Ele não tem uma defesa tão elevada. O HP dele é bom. Mas não é tão tanque assim. Viu alguns shills interessantes no asiático. No global, ainda não tive a oportunidade de ver um shill que fizesse muita diferença. Mas nos asiáticos tem uns bem interessantes. Então, pessoal. É isso. O pessoal que está ganhando o Pioneer de Fogo não sabe como usar. Eu já cheguei a ter um antes. E eu dei de fudio que eu não sabia como usar ele. Achei ele um hobby muito fraco. E queria colocar o Verder para 6 estrelas. Então, acabei dando o meu primeiro shill de fudio. Eu não conseguia despertar. Era level baixo. Não conseguia despertar. Não conseguia fazer nada com ele. E aí, ele não tinha dano. Ele não tinha nada demais. Ele não tinha tido nem esse buff da primeira skill. A primeira skill era dano normal. Baseado no dano dele. Não no HP. Então, o dano dele era baixo. Se eu botasse ele muito ataque. O dano dele não era nem alto. E não resistia a nada. Morria rapidinho. Aí, eu tentei botar ele com o disperso. Só que não tinha dano nenhum. Aí, eu tentei botar ele com o HP. E era uma porcaria também. Não tinha dano e morria. Aí, eu falei. Ah, muito ruim esse boneco. É 5 natural. Mas, deve ser fácil de pegar. Porque eu peguei ele rápido. Peguei level 17. Depois, eu peguei a Jun. Também era outra porcaria. Também não gostei do boneco. Aí, dei os dois de fudio. Não dei 5 estrelas de fudio. Na recomendação. Apesar de eles não serem tão bons. Os dois podem ser bem game changers. Se utilizar da maneira correta. Com uma estratégia boa. Eles não são tão apês. Quanto um perna. Quanto os heróis. Quanto a Praha. Os Monkey Kings. Tirando o Water. Os Beast Monkeys. Tirando o Water. O Chanda é bom. Mas, os irmãos dele são melhores. O Chanda vai ficar muito bom. Ele tem que ter uma composição interessante. Eu vou fazer um videozinho do Chandra. Pra falar um pouquinho dele pra vocês. Ok? Então, pessoal. É isso. Espero que quem tirou aí. Tenha gostado. Futuramente. Aliás. Eu já tenho alguns vídeos aí. O GVG. Acho que eu utilizei o estilo. E você vai ver que é uma composição bem interessante. Contra a Chloe. Então, tem GVG contra o Arena. O pessoal que bota muita coluna de defesa. O estilo vem e limpa tudo. E o time fica mole mole. De você fazer a sua estratégia. Pra conseguir a vitória. Mesmo com a Chloe. Ela se transforma mais um boneco dentro do jogo. A skill dele recupera muito mais rápido que o shield dela. O shield dela tem o cooldown. Quando maximizar ela de 6 turnos. A skill dele já começa com o cooldown de 5 turnos. Então, se ele tiver speed. Ele vai estar sempre com ela. Pra poder cancelar o buff que ela dá. Então, ele é um bom anti-Chloe. É muito bom pra utilizar no ataque da sua arena. E até na defesa. Quando chega na hora do rush lá. Você bota o shield e coloca uma Chloe. Os double-luching geralmente correm. Porque fica complicado. Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, se inscreve no canal. Mais vídeos vão sair. Vou procurar fazer bastante review aí pro pessoal. Pra ajudar. Nesse iniciozinho de jogo. E não se esqueçam aí. Que tem mais vídeos aí. De dicas. De como o Parmob se existeram rapidamente. Temos outros reviews aí. O pessoal que tá começando. Que tem a Magic. A Dama Mágica. A Magic Knight. Que não sabe se é boa. Se é ruim. Se vale a pena investir. O vídeo dela tá legal. Então, acho que vale a pena. Vocês darem uma conferida aí. Algumas informações no canal. Pra ajudar. A evoluir mais rápido. Pra ajudar. A montar umas estratégias legais aí. Com esse pouquinho. Com essa pouquinho de experiência. Que eu já tenho. No joguinho. E que eu também absorvi. De outras pessoas que jogam. Beleza? Um grande abraço pra vocês aí. E até a próxima.